Essa semana está repleta de pagamentos do auxílio emergencial. Vamos falar sobre todos os lotes, Bolsa Família e também sobre essa prorrogação. E aí, tudo bem com você? Quarta-feira nós temos pagamentos do auxílio emergencial para você que é nascido em agosto. Isso mesmo, para você que é nascido em agosto, para todos os lotes, desde o lote 1 ao lote 7. Se você é nascido em agosto, o seu dinheiro estará disponível aí na sua conta digital. Basta acessar o aplicativo do Caixa Tem. Para você que deseja realizar o saque nascido em agosto, poderá sacar somente no dia 13 de outubro. No dia 25 de setembro, sexta-feira, você que é nascido em setembro, recebe o seu auxílio emergencial. Do lote 1 ao lote 7, nascidos em setembro. Agora, para realizar saque somente no dia 15 de outubro. Mas você pode antecipar o seu auxílio emergencial através do passo a passo, que eu vou ensinar para você na descrição do vídeo e no card acima, como antecipar o seu auxílio emergencial e sacar o seu dinheiro na hora. Você pode fazer com total segurança e sem nenhuma taxa. Se inscreva no canal e clica no sino na opção todas, para que você não venha a perder nenhum conteúdo sobre auxílio emergencial aqui no nosso canal. Quem recebe hoje é o Bolsa Família Final NIS 3, isso mesmo. Você que é Bolsa Família, recebe hoje o seu auxílio emergencial. Para você que era chefe de família e recebia R$ 1.200, hoje você vai receber aí R$ 600. Para você que recebia R$ 600, hoje você vai receber R$ 300. Bolsa Família está recebendo a sexta parcela. Por isso eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos com a hashtag MaiaPautaMP. Exatamente por causa de valores e dentre outras coisas. Muitas pessoas têm perguntado se o 13º salário, a gratificação, vai sair no Bolsa Família. Por causa da prorrogação, é capaz que esse 13º salário para o Bolsa Família não saia. Compartilhe nosso vídeo também com seus amigos, para que eles venham participar junto conosco da hashtag MaiaPautaMP. E agora nós vamos falar sobre a prorrogação. Estamos aguardando que o Maia venha pautar essa medida provisória que até o presente momento não aconteceu. Para que isso aconteça e ele venha colocar em votação essa MP. E é assim que os deputados venham derrubar essa medida provisória. Para você que está recebendo R$ 1.200, está recebendo R$ 600. É exatamente por causa dessa medida provisória. Por isso que eu falo para você, hashtag MaiaPautaMP. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vá em todas as redes sociais do Rodrigo Maia e exija isso. Hashtag MaiaPautaMP. Vamos aguardar essa semana para ver se isso acontece. Se acaba logo essa novela mexicana. Porque o povo precisa desse auxílio emergencial. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar aqui o seu comentário. Um abração, até mais. Tchau, tchau.